Doenças como o ebola e o grupo terrorista Boko Haram, que já matou milhares de pessoas e sequestrou outras tantas, não assustam quem sai daqui e atravessa o oceano para cuidar de crianças consideradas bruxas, e por isso maltratadas e até assassinadas na Nigéria. Nós já mostramos o trabalho de voluntários da nossa região aqui no Jornal da Tribuna, e um ano depois, a repórter Tatiana Jorge voltou para mostrar o que mudou de lá para cá. São dois dias de viagem, três voos de avião para que a nossa equipe chegue à cidade de Eketi, no interior da Nigéria. Faz um ano que estivemos lá, mostrando o trabalho de voluntários da nossa região, que salvam crianças consideradas bruxas por líderes religiosos e pela comunidade, e por isso abandonadas, machucadas e até assassinadas. Falta pouco para chegarmos ao novo orfanato, os portões se abrem e o veículo onde estamos segue alguns metros pelo chão de terra batida. Mãozinhas coladas à janela comemoram a nossa chegada. Você vê uma criança que nem te conhece, querendo te abraçar louca por você, é muito emocionante. Quando a gente chegou aqui, elas logo vieram correndo, nos abraçaram, e agora é que começa o trabalho mesmo. Todos os voluntários que vieram nessa expedição vieram para tentar transformar esse novo espaço, que é o orfanato, onde as crianças estão, um lugar ainda melhor para elas. Um trabalhão que você vai acompanhar aqui no Jornal da Tribuna. Falava que no antigo orfanato a gente poderia prover apenas direitos dos animais, que é o que cada animal procura para a sua cria, né? Água, comida e um lugarzinho para dormir. Aqui a gente está lutando por direitos humanos, por qualidade de vida, eles comem sentadinhos, eles têm um banheiro limpo para ir, eles têm comida de qualidade, limpa e bem feita. Os voluntários do Caminho Nações se desdobraram para conseguir um lar de verdade para eixos pequenos. Marcelo Santista lidera a equipe. No antigo orfanato a gente não tinha liberdade de fazer tudo o que queria por causa do dono do terreno, o proprietário do lugar. Daí a gente precisava melhorar a estrutura, criar espaços adequados para brincar, para estudar, e ali havia muita limitação. Hoje no novo espaço são 28 crianças, mas tem capacidade para 100. Cada casinha tem dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha. Nada parecido com o lugar onde a comida era feita. Agora mesas para fazer as refeições. E nem sinal daqueles colchões que mais eram pedaços podres de espuma. A felicidade de May está em ter um lugar para comer e dormir. Ela lembra que quando morava na rua, não tinha quem cuidasse dela. Viver sem um lar tem ainda outros problemas. Não há quem ensine o que é certo. Ninguém aqui quer mudar a cultura destes pequenos, mas é preciso mantê-los vivos. E alguns hábitos podem fazer cair o número de crianças que adoecem. No novo centro de acolhimento, os voluntários tentam resolver um sério problema. A falta de higiene. E Gito propõe uma gincana. Eles têm uma dificuldade em arrumar quartos, porque eles eram crianças de rua. Dificuldades em tomar banho, de dormir, porque nunca tiveram chuveiro. E a gente tinha dificuldade de falar para eles, olha, vocês precisam de banho, vocês precisam lavar o pezinho para dormir. Lições que qualquer mãe brasileira daria. Mas ali, além de não terem uma mãe, estes meninos nasceram em um lugar onde as preocupações são tantas. Que não se lavar pode parecer o menor dos problemas. Mas não é. Muitas crianças ficam de cama por não tomarem estes cuidados. Eles adoram a brincadeira. E os resultados logo podem ser vistos. Então nós temos crianças que vêm o dia todo e falam, tio, olha, eu estou de sandálias. Tio, eu tomei banho ontem, antes de dormir. Cristopher era um orgulho só, contando que aprendeu a lavar as mãos. E que até gosta. E diz mais, está adorando viver em um lugar lindo. Hoje é dia de ir às compras. É assim, uma feira de rua, com tudo misturado. Na mesma barraca a gente encontra roupa, encontra comida. Tem umas iguarias também nigerianas, ó. Cabeça de peixe. Não parece muito gostoso não, né? Mas é bem comum por aqui. E desse lado, olha o que tem. Esses caramujos. Todo mundo come isso. E também tem o pessoal que acaba vendendo, passando e carregando na cabeça. Como essa mulher aqui. Está vendo? Isso tem por todos os cantos da Nigéria. Para os voluntários que estão pela primeira vez na Nigéria, muitos deles vindos de Santos, não é fácil lidar com tantas diferenças. Mas basta olhar para as crianças, para tudo ficar mais leve. Você deita para dormir, que você começa a pensar tudo o que aconteceu. Eu fui lembrando do roxinho, dos sorrisos, a comidinha que eles têm, um pouquinho eles vão te oferecer. Então, na hora que você deita, você vai pensar nisso tudo.